Gente, nós vamos hoje pra mais uma pescaria, talvez sem peixe, né mãe? Sim. A senhora vai, mãe? Não. Eu vou. Você vai, a preta, ela é diferenciada no barco. Coletão laranja é ela. Ela tá triste. Não tô triste não, eu vou pescar muito. Você reclamou do colete. Ah, é? E a minha mãe ainda, gente, pra ajudar, falou que eu não comprei um colete bonito pra minha mulher. E eu quero. Eu quero um colete. 200 reais, vou dar 200 reais num colete de uma pessoa que não pesca nada. Então não merece? Não, não é isso que eu tô dizendo. Aquele laranja lá te, não deixando você morrer afogada, tá bom, não tá? Tá ótimo. Então pronto, pelo menos você é diferentona. Sou. Então pronto. Dá, mãe, pra ela? Dá. Dá. Tanto reclamou, gente, do coletão cor-de-rosa e no vídeo ele tá ficando laranja, mas é cor-de-rosa. Nossa, esse tá lindo, olha só. Ai, amor, quanto que foi isso dela assim? Ai, que lindo. É, que lindo, olha só. Agora vai, hein, preta. Se não pegar peixe hoje, vai ficar com colete e tudo lá na beira do rio. Ó, serviu, gorducha? Ó, serviu, gorducha? Ó, você é ordinária, amor? Você nem fala nada. Tá gorda, nem serve. Aê, agora sim, hein, preta? Ai, agora eu vou pesquisar. Tem que soltar a cintinha. Ó, vira, vamos ver. Ó, muito bem. Ai, eu gostei. Só não dá pra ver que é rosa, vamos ver. Se eu pegar de outro ângulo, fica parecendo laranja. Gostou? Amei. Tá com mais gosto. Peraí. Ô, gente, ó, se não pegar peixe hoje, eu vou devolver o colete. R$200,00 um colete desse. Gorda rosa, do jeito que eu gosto. Tava num chororô, porque só ela que tava com o colete feio. Pronto, resolvi o teu problema. Gostou? Ai, eu quero agora o tempo todo. É um prejuízo sem tamanho essa mulher. Agora tem que pegar um peixão pra mostrar pro povo que nós também não é ruim de peixe. um médio. Mas hoje, pelo menos hoje, tá calor, né, amor? Tá, graças a Deus. Partiu? Partiu, vamos lá. Vamos ver, gente, se hoje é uma pescaria com peixe, né? Esperamos, né? Bonitinha ela tá, ó. Nossa, olha aqui, gente. Rosa, do jeito que ela gosta. Você me dá um trabalho? Jesus amado.